E aí galera, beleza? Bem, passando aqui pra fazer um convite pra vocês a conhecerem o novo canal de Hangout aí, Iniciativa Vingadores aonde nós vamos tratar sobre diversos assuntos focando principalmente em Youtubers, cultura nerd e política tá, nós não vamos focar em religião e vai ser, eu tô prevendo assim dois dias beleza? Às terça-feira, às 20h e aos domingos, às 19h30 então eu convido vocês a curtirem lá o canal se inscreverem e acompanhem aí o projeto, né cara? desprestigiem lá acho que vocês vão gostar e é isso aí, até a próxima, fui!